Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje, mano? Beleza? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West com uma dica um pouco especial. Espero que seja, né? Espero que possa te ajudar, hein? É... Mas, né? Antes de falar, já peço que deixe aquele like matador que auxilia demais o trabalho que eu faço. Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, se inscreva. Vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? Galera, é o seguinte, meu. É... Algumas pessoas vieram me perguntar, então eu achei melhor já fazer um vídeo, porque daí tira dúvida de todo mundo, né? E aí, quem ainda não comprou, fica em alerta. Bom, quais são os benefícios de você tá comprando a versão Deluxe, né? A versão que tem na PSN de Horizon Forbidden West. Eu vou entrar aqui, pra que vocês possam ver. Vamos lá. Vamos lá exibir o jogo. Não é a versão que eu tenho, tá? É... Vamos lá. Versão de luxo digital. Tá aqui. Essa versão, ela tá custando 400 reais. Se eu não me engano, era até mais barato, né? Eu acho que aumentaram aí depois dos reviews positivos. Não sei, não posso afirmar, né? Mas enfim, olha aqui. O que que vem de benefício, né? Nós temos lá, ó. Especiais do modo foto. Vem com pose, né? E pintura facial exclusiva, tá? Tipo, ah, dane-se. Não vale 400 conto por causa disso. Vem uma peça de ataque garra veloz alfa, pra você jogar ataque. É... Como é que fala, mano? É ataque das máquinas, né? Que é um... Um minigame que existe dentro do jogo, tal. Pacote de recurso do jogo. Trilha sonora. É... Vem também ali um... Um artbook. Artbook é legal, tá? Mas eu acho que o charme do negócio, o que tá vendendo essas edições, são essas duas peças que vocês estão vendo no centro em destaque aí. Traje e arco curto de Brutamonte Elite Carja e traje e estilingue trovejante Elite Nora. Eu, Galil, pra ser bem sincero, eu tava louco pra comprar essa versão, porque em Horizon Zero Dawn, né? O primeiro jogo, quem se lembra aí, né? Se você não comprasse a versão exclusiva do jogo, tal, você ficava sem dois trajes específicos, exclusivos que tinha pra aquela versão completa. Quem tinha a versão base, não tinha como conseguir isso no jogo. Tinha que comprar a versão mais robusta. Aqui em Horizon Forbidden West, não! Tá? Eu resolvi fazer esse vídeo pra alertar vocês que, assim como o Calil, né? Ia gastar uma grana a mais. Ah, Calil, mas a Playstation não te mandou? Sim, ela me mandou. Só que eu sou um cara que gosta de fazer conteúdo de tudo. Então, por conta desses dois trajes aí que vocês estão vendo, eu iria comprar a versão pra trazer o conteúdo pra vocês dos trajes novos. Mas não vou fazer isso, porque em Horizon Forbidden West, nós temos ambos os trajes pra que vocês possam conseguir in-game. Nossa, Calil, sério? Sério! E falo mais pra você, tá? E falo mais. A versão que tá disponível no jogo é de categoria, né? Bem mais alta que as versões que vêm na Deluxe. Embora eu não tenha, eu já vi vídeos na internet, vocês também podem ver, tá? Onde o pessoal mostra esses itens da Deluxe. E eles são o que nós chamamos aqui no jogo de itens de classificação, né? De classe incomum. Incomum é a verdinha, pessoal. É a mais merrequinha que existe. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui embaixo? No meu jogo, eu tenho essas incomuns. Essas verdinhas são a classe mais baixa do jogo. E aqueles dois trajes que vocês acabaram de ver, que eu acabei de mostrar, eles vão estar chegando pra vocês nessa classificação. E eles são, nada mais, nada menos, de skins de trajes mais poderosos que existem no jogo pra você pegar de graça, irmão. Tá vendo aqui? Um deles é o Caçador de Brutamonte, Karja. Que é o que eu tava mostrando pra vocês agora há pouco ali atrás, ó. Saca só. Aqui, quando você pega ele em game, né? Quando você pega ele no jogo, ele vem na raridade, né? Muito raro. Que em Horizon Zero Dawn era o ápice. E aqui é a penúltima mais forte do jogo. Ela vem com duas bobinas. Ela vem com quatro atributos. Sendo que um é liberado depois que você faz, né, o upgrade do traje. Beleza? E o outro traje que tá lá vindo também como incomum pra você que comprar a Deluxe é esse cara aqui, mano. Guerreiro Trovejante Nora. Ah, mas lá tem um nome diferente e tal. Sim, pessoal. Tem um nome diferente. Tem uma classificação diferente. E é bem menos poderosos que os trajes que você pega iguaizinhos aqui no jogo gratuitamente. Olha só. Esse aqui é lendário, irmão. É a categoria mais alta dentro do jogo. Você não vai pagar 400 conto pra pegar um traje merrequinha. Se você for pegar os 400 conto, que seja pelas outras coisas que vêm lá, que eu também acho que não vale, tá? Mas se você tá pensando em pegar por conta dos trajes, fique tranquilo. Não pegue. Porque dentro do jogo você tem a mesma variação, trocentas vezes melhor. Olha aqui. Um traje lendário, pra vocês terem uma ideia, ele vem com seis atributos. Seis atributos. Nesse caso aqui, eu não vou detalhar pra vocês cada um dos atributos, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo e a ideia desse vídeo não era detalhar o traje em si. Num vídeo onde eu for falar sobre todos os trajes lendários, todos os trajes super raros, aí eu detalho, mostro, do jeitinho que vocês sabem aqui, né? Eu só tô passando rapidinho pra que vocês possam ver e entender. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um dos atributos que vocês estão vendo aqui, podem me perguntar nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o quão poderoso eles podem ficar upados no máximo. Eu tô indo aqui numa bancada pra gente poder ver os atributos. Então vamos lá. Melhoria de traje, né? Ó, tá aqui, ó. Caçador de Brutamonte Carja. Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, quando vocês pegam um traje que ele é... Aqui, ó. O mais merrequinha, né? Que é o incomum. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem só três melhorias. Três melhorias. Saca? Esse que vocês compraram ou, né, estão pensando em comprar na Deluxe. Eles vêm só com três melhorias. Bem baixo. Agora, os de... Olha só, mano. Os de classe super raro. É, isso mesmo. Super raro. E também os de classe lendário. Olha a porrada de melhoria que eles têm. Aqui você tá vendo do guerreiro trovejante Nora, né? Ele é um traje inspirado no Tirânico. A máquina mais terrível do primeiro jogo, né? A mais icônica, na verdade, da franquia. Não tem como, né? Olha só. Pode ver pelo capacete dela e tal. É inspirado nele. Inclusive, na descrição dela tá falando isso. E olha quanta coisa boa você pode atribuir ao traje quando tiver no último nível. Que seria aí o nível 5. Olha aí, mano. É muita coisa, né? A outra, vamos lá. De novo. Tá aqui, ó. Mesma coisa. Essa aqui, como o próprio nome diz, né? Caçador de Brutamonte Carja. Ela é inspirada nas máquinas Brutamonte. Aquelas que tem um monte de bateria do lado da cabeça. Tem um bagulho que... Enfim, aquela máquina que luta contra a Eloy. Lá no primeiro jogo, quando ela tá desarmada e tal. O Hillis joga ela na arena, enfim. São trajes muito lindos, caros. E vocês não precisam gastar 400 conto pra ter uma variação merrequinha deles. Só pra começar o jogo dizendo que você tem um traje bonitinho? Para, velho. Com pouquinhas horas de gameplay, né? Se você se empenhar, cara. Você vai conseguir esses trajes que eu tô mostrando pra vocês, cara. E aonde que eu consigo eles no jogo, Calil? Eu vou mostrar. Ó, primeiro deixa eu mostrar pra vocês o do Brutamonte, tá? É, deixa eu ir aqui, ó. Você vai conseguir ele num povoado por nome Farpântano. Tá vendo aí? Farpântano. Qual a localização dele no mapa? Ó, lá no finalzinho do mapa, beleza? Ó, Farpântano. Chegando aqui, você tem um costureiro. Esse cara tem trajes bons pra caramba. Inclusive lendários, tá? Ó, ele tem uma caralhada de trajes aqui. É, mas tá aqui, ó. Caçador de Brutamontes Carja. E ali, vocês já estão vendo o que vocês precisam pra pegar. São 945 de caco, um circulador de rolador, que é aquela máquina que parece um tatu bola, tá ligado? E um núcleo de máquina grande, que você consegue também detonando as máquinas maiores do jogo. Só vir pra cá e você consegue pegar a Caçador de Brutamontes Carja, beleza? Saca só, sem sombra de dúvidas, é um dos trajes mais bonitos do jogo. Cara, o elmo dele é incrível. Eu realmente adoro o elmo desse jogo, tá? Agora vamos pro próximo. Beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês agora o traje inspirado no Teirânico. Ó, onde que ele fica, galera? É o seguinte. Jogando as missões de história, vocês vão chegar na boca da arena. Esse lugar é onde você vai conhecer o chefe Rikaru. Eu acho que é assim que fala, é Rikaru. Ele vai te dar algumas missões, tal, tudo bem. Depois você vem pra cá, pessoal, ó. E vai nesse ponto aqui, na arena. A arena é o lugar onde vocês viram nos trailers, né? Onde a Eloy pode lutar contra as máquinas, certo? Você tem que fazer uma missão. Chegando aqui, você faz uma missãozinha que vai liberar a arena pra vocês. Depois, nessa arena, conforme você for matando, destroçando as máquinas, você vai ganhar um tipo específico de dinheiro do jogo. É uma medalha. E você vai gastar aqui, ó. Nessa mestra de prêmios. E é ali que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Você consegue, nessa mestra de prêmios, trocar as moedas que você ganha nas batalhas contra as máquinas na arena, como também você consegue trocar armas com ela, com as peças que você ganha nas caças, nos campos de caça. Olha ela aqui, ó. Vamos lá. Então a gente vai trocar por medalhas. Então, olha aí, pessoal. Tá vendo lá em cima, no canto superior direito, eu tenho 39, porque eu já gastei, né? Eu tenho 39 ali. 39 peças que eu ganhei na arena. E do lado tem 150 peças que eu ganhei no campo de caça. Eu venho aqui em trajes. E olha aí. Tá aí. Guerreira Trovejante Nora. Ela tá custando ali 54 medalhas, tá? E você vai conseguir 54 medalhas rapidinho. Provavelmente na terceira fase aí, da segunda pra terceira fase da arena, você já tem quantidade suficiente pra chegar aqui e poder pegar este seu traje. Galera, é só avançar no jogo, brother. Você não precisa gastar nada, tá bom? A mais, né? Dinheiro de verdade pra poder estar recebendo trajes específicos como era no caso de Horizon Forbidden West. Aí você fala pra mim, Ah, Kalil, mas as cores que tem lá é mais bonita, tal. Mano, para com isso, velho. Para com isso. Aqui no jogo você consegue também trocar as cores dos trajes, velho. Eu vou mostrar isso num vídeo que tá pra sair amanhã em mais detalhes. Mas aproveitando que a gente tá aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês rapidão. Existem pintores no jogo, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Perdão, pintores e tintureiros. A gente vai nos tintureiros. Deixa eu fazer uma viagem rápida aqui. Que realmente tá bem rápida. Por conta do SSD. Chegando lá, vamos lá. Chegou? Então vamos lá no tintureiro. Mano, chegando lá no tintureiro, você consegue pintar o traje de acordo com... Ah lá, tá ali, ó. Vamos lá, ó. Pá, ainda deu, hein? De acordo com as pétalas, as flores que você encontra, mano. Ô, mulher, levanta aí. Aí. Então vamos lá. Tá vendo aqui? Olha aí, velho. Eu tenho trocentas cores pra poder tá colocando no traje. Se eu não gostar desse aqui, que é o original, tá ligado? Olha aí. Olha esse aqui, que massa, velho. Uma da hora, velho. A mesma coisa com o outro. Olha lá, tá aqui. A que vem lá, se eu não me engano, é bem parecida com essa, né? Mais clarinha e tal. Tá aí, cara. Olha aí. E eu vou pegar essa daqui, ó. Olha que lindo, cara. Vermelhão. Você tá maluco, brother. Deixou até pegar ela lá, ó. Opa. Traje. Vamos equipar. Cara, maravilhinho, de bonito, de gotoso, rapaz. Olha aí. Eloizinha. Charmosíssima no traje do Brutamonte. Vermelho, cara. Vermelho, vermelho, vermelho. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. E aí? Se você ainda não comprou e tá pensando em comprar por conta dos trajes, dá pra repensar aí agora, né, meu irmão? Você consegue pegar no jogo e em classes bem superiores ao que você vai estar recebendo por R$400, né? Bom, pessoal, eu achei que esse vídeo era necessário, como o jogo acabou de lançar, né? E algumas pessoas vieram me perguntar, eu falei, putz, mano, deixa eu já avisar o pessoal que se não a galera vai sair comprando aí por conta de trajes, porque era o meu caso, entendeu? Então não adianta, eu gosto de roupinha nos joguinhos. E eu sei que existem mais pessoas assim. Então, antes de você gastar esse dinheiro, mano, vai da versão base, pega no jogo, só alegria e é nóis que tos, beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Comentem se vocês gostaram desse vídeo em específico, eu quero muito saber se ajudou ou vai ajudar, tá bom? Não se esqueça de seguir o livro nas redes sociais, os links estão todos na descrição, vai ser um prazer encontrar vocês aí. Desculpem fazer um vídeo bem rápido, sem edição, não teve nem a introduçãozinha, nem nada, foi sopetão, mas é isso aí, era um vídeo em caráter de emergência, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.